Olá, sejam muito bem-vindos ao Momento do Economista. Eu estou aqui com o professor da USP, Heron do Carmo. Ele tem muitíssima experiência, dedicou quase que a sua carreira inteira, mais de 40 anos, ao estudo da inflação. Não é, professor? E esse ano a inflação começou o ano prometendo de que ia mansa, mas depois mostrou um pouquinho as garras na greve dos caminhoneiros. Como é que está a inflação hoje pós-greve dos caminhoneiros? Bom, pós-greve dos caminhoneiros, nós temos um resultado que saiu há pouco, que foi divulgado pela FIP, que mostra que a inflação já está voltando para o mesmo patamar que estava antes da greve dos caminhoneiros. Ou seja, a última quadra de semana da FIP, que corresponde ao período de meados do mês passado até meados deste mês, apresentou uma variação de 0,37%. Chegou essa inflação no mês passado a superar 1%. Então, nós já estamos, de fato, com uma tendência de normalização da inflação de volta ao padrão de taxas de inflação dos últimos um ano, um ano e pouco. Mas a greve do transporte de carga, a inflação dessa greve vai ser apagada, ela vai ser zerada ou ela vai deixar a marca quando a gente chegar no final do ano e for medir a inflação do ano todo? Ela deixa a marca. Ela deixa a marca porque alguns preços provavelmente devem retroagir relativamente ao momento de maior pressão, mas não a ponto de voltarem ao ponto anterior. Porque, evidentemente, nós temos também outras questões que estão afetando a inflação, principalmente de alimentos, como a questão do clima. Isso também acaba trazendo fatores que devem levar mais à tendência de alta do que de recuo da inflação, comparado com o que nós tínhamos até maio. Então, o que o senhor está vendo no clima? O clima pega as plantações e pega também a geração de energia. Então, explica para a gente como é que está o clima hoje influenciando a inflação. Nós temos uma questão de que a cobrança da energia elétrica está na última faixa, na faixa vermelha 2, em que há um aumento maior na tarifa. Isso afeta custos em geral, por exemplo, custos de serviços. Alguns serviços, serviços, por exemplo, cabeleireiro, dependem muito da energia. A energia é um fator importante no custo. Além deste efeito indireto, nós temos o efeito direto que incide sobre o consumidor. O consumidor residencial que utiliza a energia está pagando a conta mais cara. Então, com isso, a possibilidade de nós voltarmos com a inflação em 12 meses para a faixa de 3,5%, isso eu diria que está descartado. É muito pouco provável que isso ocorra. O mais provável é que a inflação recue dos 4,39% que nós temos hoje, em 12 meses, para algo mais próximo à faixa dos 4%. Lembrando que a meta de inflação é de 4,5%. Este ano, no ano que vem, ela cai um pouquinho. Não é, professor? Cai para 4,25%. Para 4,25%. Mas a inflação, do jeito que está, então, continua bem domada, digamos. Continua bem domada, apesar dessas pressões, apesar do efeito das levas dos caminhoneiros. Mas, evidentemente, ela já está num patamar em que a situação da taxa de juros, que está associada justamente do regime de metas de inflação ao nível de inflação, ela já está praticamente no limite inferior. Ou seja, se a inflação superar um pouco este patamar, isto pode levar à volta, está certo, do Banco Central, do COPOM, no sentido de elevar as taxas de juros. Lembrando que a taxa de juros agora, a gente está no meio de julho, está em 6,5%. E a influência externa, o Trump, que vive nos dando susto aí, esses sustos dele também podem influenciar a nossa inflação aqui? Pode influenciar e tem influenciado. Nós temos dois eventos. Um evento é o próprio ativismo do governo Trump e esse ativismo também no setor e na política externa e no confronto principalmente com a China, além de outros, como a questão do Irã. E nós temos também a questão da perspectiva de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. As taxas de juros já vêm aumentando e isso tudo pode levar ao movimento de fortalecimento do dólar. Eu diria que é a tendência de fortalecimento, mas com uma instabilidade devido justamente a esse cenário externo mais conturbado. E isso, evidentemente, leva a uma pressão do câmbio sobre a inflação que é muito menor do que no passado, mas que continua a existir. Mas ela é menor do que no passado por uma questão estrutural da economia agora ou porque neste momento a economia está tão lenta que os agentes econômicos, os comerciantes, os empresários não conseguem repassar? Nós temos os dois fatores. Com a redução do grau de indexação da economia e principalmente indexação a índices de preços como o IGPM, isso reduz o impacto do dólar sobre a inflação, o impacto direto. Também algumas tarifas públicas que durante bom tempo tiveram o seu reajuste atrelado ao IGPM e ao IGP também hoje em dia tem outras regras de correção. Então isso contribui de fato para atenuar o efeito do câmbio e de outro lado nós temos de fato enfraquecimento da economia. E a economia ficou mais fraca como consequência da greve dos caminhoneiros. E a eleição, como é que ela pesa no cálculo da inflação, no peso que a inflação tem no nosso bolso? A eleição também cria instabilidade no curto prazo e isso não é bom nem para a atividade econômica nem para a inflação. Porque isso afeta os vários mercados, o mercado de juros, o mercado de moedas, a taxa de câmbio também é suscetível a isso. É comum no período de eleições o dólar oscilar a depender do resultado de pesquisas eleitorais. Nossa, eu lembro na época da eleição, primeira eleição do governo Lula, que o dólar chegou a R$ 4,00 durante um dia de negociação que todo mundo teve um treco assim, porque nunca tinha chegado nesse nível. Para esse ano a expectativa é que não tenha esse repique forte assim. Exatamente, nós tivemos isso em setembro de 2002, essa pressão aí do câmbio. Tudo indica que os fundamentos, como os fundamentos externos da economia brasileira, ou seja, o país tem reservas cambiais muito confortáveis, bem acima até do que o recomendado. E nós temos o câmbio flutuante. E com esse câmbio flutuante nós temos também uma situação muito confortável em termos de contas externas, em termos de, o que os economistas chamam de transações correntes. Que é a relação que o Brasil tem com o exterior, que inclui aí as viagens para o exterior, os gastos dos brasileiros afora, a balança comercial, tudo está incluído aí, né? Exato, está tudo incluído. Isso está muito bem. Então, com isso, isso limita, restringe um pouco, no curto prazo, uma pressão tão forte da taxa de câmbio como ocorreu em outros momentos. Por exemplo, ocorreu em 2002 e ocorreu também, por exemplo, mais recentemente em 2015, que nós tivemos o dólar chegando a mais de 4 também em 2015. Agora, essa incerteza toda também diminui os investimentos e isso também pode, de alguma forma, chegar na inflação. Isso, numa perspectiva de mais longo prazo, ela pode comprometer o que se espera que, neste primeiro momento, postergue os investimentos. Ou seja, num período eleitoral, nós temos uma série de complicações. Primeiro, há sérias restrições para o Estado investir, para o Estado gastar no período eleitoral. A lei barra isso. De outro lado, nós temos a questão do investimento privado e do investimento externo, que, evidentemente, ele sofre o efeito dessa incerteza. Então, o investimento só deve voltar a depender do resultado das eleições, quando nós tivermos uma definição, inclusive uma definição de qual será a política do próximo presidente. Agora, professor, você foi coordenador do IPC da FIP por 30 anos, talvez, por aí, né? É 25 anos. 25 anos, coordenador do IPC da FIP. Então, de índice de inflação, o senhor entende bastante. Então, me conta uma coisa. Por que a inflação cai e a gente vai e pergunta para as pessoas sobre a queda da inflação, as pessoas não sentem? Será que é porque é um pouquinho daquela inércia, daquela memória da hiperinflação? Por que isso acontece? É que as pessoas têm uma percepção da inflação que vem do que elas compram correntemente. E, às vezes, essas compras correntes têm um peso pequeno no orçamento e, naturalmente, esses itens têm uma variabilidade de preço maior. Por exemplo, é o caso do tomate, é o caso do feijão. Mas é pouco provável que se tenha uma família que gaste com feijão mais do que gasta com celular, por exemplo. Que gaste com tomate mais do que gaste com uma conta de gastos. No acompanhamento que as pessoas fazem de inflação, elas esquecem que, por exemplo, o condomínio sobe uma vez por ano, o aluguel sobe uma vez por ano, que a escola dos filhos sobe uma vez por ano. Isso não é colocado na conta. Então, as pessoas têm como referência o que é a feira. E, para boa parte das famílias, principalmente as famílias de classe média, isso tem um peso relativamente reduzido no orçamento. Uma outra questão é que, até o que é bom do ponto de vista de racionalidade econômica, é que as pessoas prestam atenção no que sobe. Elas não prestam atenção. Então, o tomate é manchete quando aumenta de preço, como aumentou por dois anos seguidos. Agora, quando o tomate apresenta uma baixa de preço, ninguém, ele deixa de merecer a atenção do consumidor. Mas também uma coisa que eu reparei, professor, na época do feijão. O feijão carioquinha teve aquela alta, horrorosa. No ano seguinte, ele teve uma queda muitíssimo expressiva. E isso apareceu no índice de inflação. Então, queda da inflação de X por cento, porque o feijão carioquinha, sei lá, caiu para metade. Só que o seguinte, para a dona de casa, o seguinte, feijão carioquinha, você não fez mais essa sua obrigação? Porque você, no ano anterior, já tinha subido para caramba, então agora você caiu, você está fazendo o que você devia estar fazendo mesmo. Então, aparece no índice, mas a dona de casa, ou o dono de casa, quem está fazendo a compra, fala assim, caiu, mas porque também tinha subido para caramba. Então, estava na hora era de cair mesmo, né? É, exatamente esse o raciocínio. Às vezes a gente fica atrelado ao número e não vê uma fotografia maior do que está acontecendo. Professor, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Já entrevisto o senhor há tantos anos e é sempre um prazer. Está um prazer meu estar com você e muito sucesso, né, para você aí. Obrigada. E para você que está nos assistindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as notificações. A gente tem vários programas aqui, tem transmissões ao vivo, um monte de coisa. Curta, compartilha aí com seus amigos que querem aprender um pouco mais de economia. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.